Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Banco Inter. É, meus amigos, ainda vale a pena assinar o plano Inter do Gourmet para ter o cartão Black do Inter? Ele ainda é o cartão mais fácil do Brasil? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Tchau, tchau. O clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que barato essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagem todos os dias, um luxo de viagens. E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês, que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black, diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Bem, só para começar, o cartão Black do Inter tem algumas vertentes e tem alguns pontos positivos que realmente vale a pena destacar nesse vídeo. Ele é o primeiro banco digital e o primeiro banco do Brasil a trazer de volta o Priority Pass para a bandeira Mastercard Black. Ou seja, quem tem o cartão do Inter Black passa a ter, a partir de agora, o Priority Pass. O Priority Pass é o melhor programa de fidelidade hoje do mundo, né? Então ele se destaca aí pela qualidade, pelos serviços prestados e algumas salas VIP no Brasil e no mundo só aceitam o Priority Pass, não aceitam o Lounge Key, tampouco o Dragon Pass. Então pode acontecer de você ir para um aeroporto e eles falarem que não aceitam Lounge Key, não aceitam Visa Airport Company, só aceitam o Priority Pass. Então isso é comum e pode acontecer com o cartão. E o Inter, ele mudou do Lounge Key para o Priority Pass na jogada com o seu cartão Mastercard Black, tá? Bem, o cartão Black do Inter, como que eu consigo ele? Existem algumas formas de pegar o cartão Black do Inter. Bem, o Inter tem lá a campanha Inter Campanhas, que é conhecido como Inter Digital, que seria, por exemplo, o cartão Black através da abertura da conta, você tem lá o cartão Gold e Laranjinha, que você pode transformar ele em Black através da campanha do Inter. Por exemplo, 4 faturas quitadas no Gold consecutivas, 4 faturas quitadas de 7 mil ou mais no cartão Gold ou no Platinum, você pode converter no Black. Se tiver um grupo de investidores com 100 mil cada um, total de 2 milhões nesse grupo de 20 pessoas, também pode solicitar o cartão Black do Inter. Se você tiver um financiamento imobiliário com o Inter, também pode solicitar um cartão Black do Inter. E se você comprar aquele plano Inter do Gourmet, que é aquela assinatura dos pratos, restaurantes, compra um prato, ganha outro, né? Você também pode pegar o Black do Inter em até 7 dias úteis à disponibilidade. Eles disponibilizam para você o cartão Black, né? Chama Black por campanha. Esse cartão Black dessas modalidades que eu expliquei, são 6 acessos de graça na sala VIP do Priority Pass, ou até mesmo nas salas VIP do Inter, tá? No aeroporto de Guarulhos, Terminal 2 e Curitiba. Então, essas duas salas estão disponíveis para cliente Black do Inter, mas desconta dos seus 6 acessos do Priority Pass. Eu achava que não deveria descontar. Deveria ser de graça para o cliente do Inter, mas eles descontam dos acessos aí. Além disso, também tem a possibilidade de você pedir o cartão Black nessas condições, que é o Inter do Gourmet. Porém, não tem cartão adicional para o Black do Inter do Gourmet, tá? Agora, no Inter Investidor, que é aquele cliente que investe R$ 250 mil a R$ 999,99, ele tem acessos ao Priority Pass e pode contratar cartões adicionais de graça e também com acesso ilimitado às salas do Priority Pass. Então, o cliente do Inter Campanha não tem acesso ilimitado e não tem adicionais. O Inter Investidor, a partir de R$ 250 mil, ele pega o Black ilimitado às salas do Priority Pass e também adicionais ilimitados. Além disso, todos os cartões Black do Inter têm acesso ilimitado às salas da Mastercard Black 1 e 2 no aeroporto de Guarulhos. E caso você queira uma outra versão do Black, tem o Black Win, que a partir de R$ 1 milhão você investe e você tem o cartão Black ilimitado ao Priority Pass com adicionais também. Você percebe que nenhum desses cartões tem convidados, né? Nem o Campanha, nem o Black Investidor, nem o Black Win não tem, no caso, acompanhante, tá? Tem só o titular e adicionais no caso do investidor. O Campanha é só o titular. Leandro, eu posso pegar meus cartões adicionais e... Leandro, eu posso pegar meu cartão titular? Tem seis acessos? Distribuir para minha esposa, meus filhos? Não, não pode. Somente o titular, tá? Bem, além disso, você tem aí as pontuações desses cartões. O Black Campanha, que é o digital, ele, a cada R$ 2,50, pontua um ponto no programa de fidelidade Loop, do Inter. O Black Investidor, a cada R$ 2,50, um ponto. E o Black Win, a cada R$ 2,00, um ponto. A validade dos pontos é seis meses. Porém, conforme você vai usando o cartão no dia a dia, todos os meses, ele vai sempre jogando um mês para frente. Então, os pontos podem nunca expirar, tá? Conforme você vai usando o cartão, tá certo? É só por pontos que eu posso transferir? Não. Você pode transferir esses pontos do Loop para o Clube Tudo Azul, que é o parceiro deles, mas você pode transferir também para a conta CAUT do Inter, aquela conta internacional global, em dólar. Então, os pontos podem virar dólar. Caso você não queira isso, os pontos podem virar cashback na fatura. Caso não queira, os pontos podem virar cashback na conta corrente. E você pode fazer investimentos no marketplace do Inter ou transferir o dinheiro para outro lugar, caso você queira. Olha que interessante. Você pode fazer o que você quiser com os pontos do Inter. Dólar, cashback, dinheiro na fatura, na conta corrente, ou até mesmo transferir para o parceiro azul. Então, é bem legal, no caso, o cartão Black do Inter, né? Ele tem todos os benefícios que a bandeira Mastercard Black tem. Todos têm acesso às salas da Mastercard Black 1 e 2 no aeroporto de Guarulhos, Terminal 3. Ilimitado para portadores do cartão Black. Então, os adicionais, no caso do Campanha E, os adicionais do Investidor e o IN, tem acesso ilimitado, mostrando o cartão Black do Inter na sala VIP da Mastercard Black. A pontuação dele é legal, Leandro? Olha, se nós pegarmos o dólar hoje, 5,55, por exemplo. A cada 1 dólar, 1 ponto. A cada 1 dólar, 1,5. A cada 1 dólar, 2 pontos. Nós estamos falando que, vamos pegar aqui um exemplo de 5,5 para ganhar 2 pontos. No caso do Inter, 5 reais, 2 pontos. Porque a cada 2,50 vale 1 ponto. Então, o Campanha e o Investidor é 2,50 1 ponto. Já o Black Win, 6 reais, 3 pontos. Porque a cada 2 reais vale 1 ponto. 4 reais, 2 pontos. Então, é um cartão que tem muitos benefícios. Muitos benefícios. É um cartão que você vai ter ele praticamente sem anuidade nenhuma. Porque o Inter do Gourmet é fantástico. Quando você tem, no caso, o restaurante, como um prato ganha outro, é muito bom. Porque eu mesmo uso direto, né? Nos restaurantes aqui perto, eu acabo usando nas lanchonetes, restaurantes. Você compra um prato e ganha outro de presente. E, dependendo da praça onde você mora, tem muitos restaurantes, muitas lanchonetes ilegais, viu? Top demais. Então, praticamente, você dilui o custo desse valor do Inter do Gourmet. Você ganha aí nos restaurantes. Eu vou mostrar pra vocês quanto eu já ganhei de desconto com o Inter do Gourmet até agora. Isso que vale é 4 anos de assinatura. Só pra vocês terem uma ideia. Só pra vocês terem uma ideia, o Danilo tá mostrando na tela do vídeo. Mais de 2.200 reais economizei desde quando eu tenho o Inter do Gourmet. Então, se você pegar aí que custa 450 a assinatura, você vai ter aí 4 anos, praticamente, de isenção de plano. Só de você usar o benefício do plano do Gourmet. Então, vale muito a pena. É um espetáculo isso daqui. É pra quem sabe usar. Eu mesmo, quando eu vou almoçar, eu vejo o pessoal das empresas usando. E, cara, eles chamam sempre um colega chamando o outro pra ir junto. É muito bom isso aqui, viu? Pra quem tem o Inter do Gourmet na sua praça aí, vale muito a pena. Então, realmente, você tem essa jogada. E caso você queira abrir uma conta no Inter, não tem conta, nós temos um link de convidado. E caso você queira fazer o Inter do Gourmet, tem um cupom, acho que, de 30 reais de desconto pra você. Você pode pedir aqui pra gente, na assinatura aqui embaixo do vídeo, aqui na descrição. Eu vou deixar o link pra vocês com cupom pra você pegar a isenção pra você poder abrir uma conta no Inter. E também conseguir os 30 reais de desconto aí no Inter do Gourmet pra abrir uma conta, tá? Então, é muito bom, tá? O plano do Gourmet vale a pena, continua valendo a pena. O cartão Black do Inter continua valendo a pena. É um cartão, o Gold não tem anuidade, ele pontua 10 reais, um ponto. O Platinum, ele não tem anuidade, 5 reais, um ponto. E o Black, 2 reais e 50, um ponto. 2,50, um ponto também, investidor. E o Black Win, 2 reais, um ponto também. Então, tá aí pra vocês o Black Inter do Gourmet. Vale super a pena, principalmente quando você usa e sabe usar o cartão de crédito do Inter estrategicamente. Sem falar das salas VIP, que você pode usar até 6 acessos por ano, maravilhosamente bem. Lembrando que os acessos se renovam dia 1º de janeiro, sempre do ano seguinte, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos pros abraços, então. Thiago Santos, um grande abraço. Thiago Silva, um grande abraço. Marina Silva, um grande abraço pra você, minha linda. Maria Tereza, um grande abraço. E Erika Santos, um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.